Ah, mano, o que os caras tão fazendo? Que tão parado? Tá rindo de mim, cara? Não, nunca nem vi. E, rapaziada, tô aqui pra mais um vídeo boladão aqui pra vocês, rapaziada. E vamos, 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 vamos aqui, vamos tirar dúvida aqui, vamos tirar dúvida aqui. Demência? Então, antes de a gente tirar dúvida, senta o dedo no like. Vai, cara, vai você deixar o like boladão aí com o dedo midinho. Vai, tenta deixar o like com o dedo midinho aí. Se você for bom de dedo midinho, você vai deixar o like com o dedo midinho assim, ó. Tum, boladão, tá ligado? Quem achar muito fácil, dá like com o nariz que eu quero ver. Tamo junto. Se inscreve no canal, mano, ativa o sininho de notificação pra que não perdeu nenhum vídeo, beleza? Então, eu tava aqui pensando aqui numa dúvida muito grande que eu tenho aqui, né? Quanto será que eu já gastei no Free Fire, mano? Quanto será? Você lembra quando eu botei 100 diamantes? É, fui botando de pouquinho em pouquinho, mas acumulou ali cerca de 80 e pouco diamantes. Porque os outros 20 eu tinha gastado já conforme ia botando, ia gastando, aí não apareceu. Mas tava com os 80 mil, então, mas eu botei 100 mil diamantes. Quanto será que dá 100 mil diamantes? Vamos ver aqui, mano. Aqui, ó. 200 reais, 5.600 diamantes aqui, ó. Tudo isso? Lembrando que eu tô aqui no Blue Stakes, aqui tem bônus, só que eu não consigo comprar diamantes por aqui. Então, sem bônus. Então, vamos ver aqui. Se 200 reais é 5.600 diamantes, a gente tem que fazer o quê? Fazer uma conta doidona aqui, mano. Vamos ver aqui, ó. 5.600 vezes... Vezes quanto? Vezes 8. Vamos ver o que dá. 5.600 vezes 8 dá 44.800. 5.600 vezes 18. Dá 100 mil. Certinho que 100 mil e 818. Então, vamos ver aqui, ó. 200 vezes 18. 3.600, mano. 3.600 reais. Só com o diamante. Só com esses 100 mil. Fora os que eu já tinha botado antes. Então, sem contar o que eu já tinha botado antes, eu já tinha botado quase uns 50 mil. Vamos ver aqui. 50 mil é a metade, então. Metade de 18. Rapaziada, qual a metade de 18? 9. 200 vezes 9. 200 vezes 9, rapaziada. 1.800. 3.600 mais 1.800, 1.800. 4.200 mais 1.500. Mano, 5.200 reais. Fora os gift cards que eu comprei pra sortear nas lives. Vamos contar aqui os gift cards que eu comprei pra sortear nas lives, rapaziada. Gastei papo de 500, mais 500 reais. Nossa. 6.500 reais. Aí eu comprei mais gift cards aqui agora, pra sortear na live, rapaziada. Comprei mais gift cards. Comprei um montão. Aqui, ó. Comprei um montão pra sortear na live aqui. Acho que eu comprei uns 50 gift cards. Cada gift card, 30 reais. Vamos ver aqui. 30 vezes 50. 1.500. Chega! Mais 6.000, 7.500. Mano, quase 10.000 reais. Eu já gastei no Free Fire quase 10.000 reais, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Aqui, vamos ver meu cofre aqui, ó. Eu tenho uns personagens jupados. Olha meu cofre, como é que tá cheio. Eu comecei a jogar não tem nem um ano. Eu acho que tem uns 9 meses, rapaziada. Ou uns 10 meses que eu comecei a jogar. Quando eu criei o canal, eu comecei a jogar. Aí, foi daí que eu comecei a ter minhas roupinhas, tá ligado? Pode ver aqui, ó. Ele somiu! Tem várias coisas, mas tudo nada antigo, tá ligado? É tudo novo. Ó, bora tá na live pra vocês ganhar um presentinho, rapaziada. Bagulho doido aqui, ó. Pra vocês, ó. É! Esses gift cards que tão aqui, ó. Vou soltear tudo pra vocês nas lives. Vamos jogar uma ranqueadinha aqui, traga. Um squad aqui, que enquanto a gente conversa e joga mesmo. Tem bagulho doido, tá bom junto? Vamos lá. E aí, time? Time de estrelas. Time lindo. Time maravilhoso. Time gostoso. Time sensacional. Time que adora... Aham, vou falar não. Agora você vai pra triste. E aí, rapaziada. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, tropa? Fala comigo aí, pelo amor de Deus. E aí, esse cara aí não pede pra levantar, não. Como é que pode? Fala mais alto, menino. Tem ninguém te ouvindo. Alô? Ei, menino. Fala mais alto aí, por favor. Não vai dar, não. Ei, menino. Fala mais alto aí, por gentileza. Eu não quero. Ei, menino. Fala comigo, meu Deus do céu. O cara não fala comigo, rapaziada. Ó, se tu tiver na sala e pensa... Se tu tiver pensando que eu sou autista, tu vai levar um tapão, hein. Vagabundo. Que merda é essa? O cara bugadão ali, rapaziada. Meu amigo dele tá aqui, ó. Eu, hein. Eu, hein. Ô, pode achar o meu MP40 aí, hein. Ladrão. Ah, seu abusado. Menino abusado. Tô de olho em tu, rapaz. Tá achando que é assim? Chega aqui, pega o meu MP40 e mete o pé. Hum, eu, hein. Tem que falar no microfone, rapaz. Depois eu pego o meu MP40, rapaz. Como assim? Não entendi. Tô de brincadeira não, tá ligado? Vem jogar ranqueado e não fala conosco. O que você tá falando aí, mano? Tá muito baixo o teu som, hein, cara. Eu tô ficando nervoso já. Minha cara tá vermelha, hein. Fala mais alto, pô. Ah, mano. O que os caras tão fazendo? Que tão parado? Tá rindo de mim, cara? Não, eu nunca nem vi. Ô, tu tá cheirando pó? Não é possível não, cara. Não é possível não. Meu time não fala comigo. Eles acham que eu sou esquisito. Ô, 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 ô. Time, fala comigo. Não. Vai ficar sem carro também. Fica dando carro pra tu ver que tu não morre. Gostou não? Chama a mamãe. Eu vou cantar pra uma pátria. Reclama pra mamãe se não gostou. Time não fala comigo. E aí, time, beleza? Time não fala comigo. Aumenta, fala mais alto, pô. Toma aqui, gel. Já tenho, pô. Tô com quatro gel, mano. Eu sou o rei do gel, cara. Tá de sacanagem? Quer dar gel logo pra mim? O mais brabo do momento. Nossa. Tô só esperando os caras aparecerem na minha frente que eu vou amassar, mano. Tá entendendo o que eu tô falando, mano? Tu acha que eu tô brincando? Achou que eu tava brincando? Quê? Tu é youtuber, tu, mano? Tu é youtuber? Fala aí comigo, mano. Tá gravando vídeo? Tu é quem, tu? Quem é tu, mano? Fala comigo, cara. Eu sou Emmanuel. Tu é... Por que tua voz é muito baixa? Fala aí por que tua voz é baixa. Bota a boca no microfone e fala, mano. Papo reto. Isso tá seco, tá grosso, velho. E aí, beleza? Aí, ó. Upa seu colete aqui, mano. Vem cá, ó. Chega aí. Eu te dou couve, mano. Eu te dou couve. Vem cá, eu te dou couve. Se quiser pode pegar que é cheio de couve no chão aqui, ó. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Tu tá rindo de mim, cara? Eu não. Eu tô vendo você rindo, hein? Ó, tu não ri de mim não, cara. Entendeu, velho? Tem outro padrão de colete aqui. Quem quer upar o colete? Vou upar só porque você não fala nada. Aí, mano. Por que tua voz é tão baixa assim, mano? Eu não consigo compreender, entendeu? Você aí me compreende que eu não compreendo você? Quê? Ó o Garvino aí. Bora subir o morro? Chega aí, trapa. Sobe o morro comigo aqui, pô. Aí, tem cara por aqui, ó. Bora descer aqui, vem. Chega aí. Bora. Mano, se tu estiver falando comigo, eu não tô entendendo nada, entendeu? Teu som tá muito baixo, mano. Aumenta o teu negócio. Já aumentei, cara. É tua voz que tá baixa, mano. É verdade. É tua voz que tá baixa, mano. Teu microfone tá ruim, cara. Eu sou obrigado a falar. Tu acha que é mentira minha? Ô, ô, ô. Tá dando tiro em quem, mano? Chega aí, chega aí, geral. Vem, vem, todo mundo. Bora que eu quero matar mais. Só matei três, mano. Tu matou zero. Tu matou zero, cara? Caraca. Mas tu é ruim, hein? Chega aí, brothers. Se eu morrer aqui, como é que vocês vão me curar? Chega aí, pô. Aí, sabe quanto eu já gastei de diamante no Free Fire, mano? Não sei. Quanto? Dez mil reais. Cê tá doido. Chega aí, time. Pega o cara pelo lado aí, ó. Vai pela esquerda, vai. Brota, time. Brota. Ih, morreu. Chega aí. Caralho. Tô uma lascada. Quero que ele rush. Ah, não. Tô muito cego, pô. Pô, galera. Vocês têm que me ajudar, mano. Os caras rusham a minha que eu fiquei meia hora cego. Pô, valeu. E aí, rapaziada? Será que tem uma mira 4x aqui? É, né? Tá de droga. Peguei a grossa agora, meu mano. Tô doido pra abalar com ela, mano. Aí, mano. Só queria uma 4x, tá ligado? Pô, tu morreu, meu mano? Tu morreu, mano? Pô, eu tô cegueta, meu mano. Ó, explode esse galão aí, pô. Quando vocês saírem, vocês não morreram. Pronto. Aquela goleta lá é chata demais. Não dá cara pra ela, não. Alguém tem uma 4x sobrando aí? Eu tenho o que, brother? Nem o que você tá falando, cara. Tua voz tá muito baixa. Tô tentando entender aqui, cara. Não, não grava vídeo, não. E tu? Tu grava? Ah, entendi, mano. Acosta aí, ó. Vamos pegar esse cara. Vamos pegar esse cara. Esse palher, mano. Ô, meu filho. Pra que esse gelo? Eu sou hack não, tá maluco? É que eu jogo muito, entendeu, cara? Eu sou pro player. Olha o capo que eu vou dar naquele cara lá, hein, ó. Viu, né? Tentou correr. E morreu. Tem mais gel não, mano? Vai, vai pra frente e joga o gel. Caiu, maluco. Ah, lá em cima lá trocando tiro lá. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Tomou-lhe o capão. Tomou-lhe o capão. Eu tenho gelo mais não, hein, brother. Tenho gelo mais não, hein. Tenho gelo não. Matou o cara lá? Boa! Aê! Tamo junto, hein. Gostou, né, mano? Tá impressionado, né? Bagulho é doido. Tamo junto é nóis. Dez killzinhos pra contar aí, ó. Tamo junto é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.